Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Oliveira, corretor de imóveis aqui, especialista em imóveis usados no bairro de Candeias. E você deve estar estranhando o cenário, por que eu vim gravar esse vídeo aqui hoje? O primeiro grande motivo é para mostrar para você o como é bom morar bem localizado. E o apartamento que você vai ver nesse vídeo hoje fica muito próximo da Praia de Candeias. Na verdade, ele fica a uma quadra aqui da Praia de Candeias e é um excelente investimento pelo seguinte motivo. Ele é um imóvel compacto que já está pronto para ser habitado e isso pode te dar muita rentabilidade a curto prazo, caso você seja investidor. Caso você queira comprar para morar, zero problema. O apartamento também está pronto para morar e vai acolher muito bem você que é um casal com filho ou você que quer morar só. Então a situação é a seguinte. Imagina esse cenário aqui, imagina você poder descer ao domingo, sábado, tomar uma água de coco na praia e poder desfrutar de toda essa maravilha. Agora, sem delongas, eu quero te convidar a continuar assistindo e se gostar do apartamento, você já sabe o que fazer. Me manda mensagem ou me liga, a gente bate um papo, conversa um pouco mais e quem sabe venha aqui na Barca do Biel tomar aquela água de coco gelada. Beleza? Continua assistindo. Forte abraço e até logo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto